Policiais da Rotam apreenderam na Vila Oliveira essas porções de maconha fracionadas para venda, totalizando quase 300 gramas da droga Tiago Assis Vieira, de 19 anos, e Jonathan de Almeida, de 18, foram presos em flagrante Investigador Márcio fala sobre as prisões No final da tarde de ontem, em patrulhamento, policiais militares do grupo da Rotam no 15º Batalhão, localizado em Rolândia, avistaram um elemento a atitude suspeita em uma bicicleta deram voz de abordagem para ele, ele correu, vindo a cair da bicicleta e junto com o mesmo foi apreendido 265 gramas de uma substância parecida com maconha ele foi encaminhado a essa delegacia, juntamente com outro elemento que estava perto dele na hora da abordagem Márcio, ele disse de onde ele teria comprado essa droga? Não, ele não falou de onde ele tinha comprado essa droga, mas ele declinou que era para o tráfico mesmo Esses dois já eram conhecidos da polícia? Sim, o Tiago, reconhecidíssimo por tráfico, furto E o Jonathan, quando menor, ele praticou um 5-7 e tráfico também Então os dois são fechados nesta unidade policial No momento ali que eles foram abordados pelos policiais, possivelmente eles já estavam se preparando para vender ou até mesmo vendendo a droga? É, elas estavam em uma quantidade já disponível para o tráfico Como é que fica a situação deles depois desse flagrante? Foi lavrado o flagrante deles, foram ouvidos policiais militares e o inquérito vai ser encaminhado à promotoria que vai oferecer acusação contra eles pelo crime de tráfico de drogas Bom trabalho da polícia militar Bom trabalho da polícia militar que em seus patrulhamentos tem realizado várias apreensões na cidade Bom trabalho da polícia militar Bom trabalho da polícia militar Bom trabalho da polícia militar O que é isso?